Queridos irmãos, queridas irmãs, antes de iniciarmos a Evangelho e Terapia dessa semana, eu gostaria que nós nos oportunizássemos uma reflexão. O que eu busco quando aqui venho? O que eu estou querendo quando me recolho, quando entro em contato com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e busco pelo Mestre Jesus? E a Evangelho e Terapia, na minha leitura, ela é uma oportunidade para que eu repense como eu estou praticando esses ensinamentos, o quão alinhada eu estou ou o quão distante eu tenho estado das leis que eu escolhi seguir. Então, é uma oportunidade de reflexão. E essas reflexões começam pelo exercício de reconhecermos que a prece é o que nos conecta com o Pai. Essa prece é sossegar o nosso coração, não permitir que as coisas que acontecem no nosso entorno nos tome todo o nosso tempo. Que nesse instante nós deixemos as coisas que fazem parte do mundo material lá fora e que agora nos recolhemos aos nossos pensamentos. Que busquemos essa conexão com quem nos criou, com quem nos dá o ar para respirar, o sol que nos aquece, a chuva que nos refresca. Busquemos essa conexão com o Criador e peçamos a Ele que, mais uma vez, nos oportunize, nos aproximarmos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mas nós precisamos nos comprometer a nós buscarmos essa aproximação. Porque pedimos muitas coisas a Deus, mas e a nossa parte estamos fazendo? Que Jesus, esse Mestre querido, que o patrono da nossa casa, Zico Horta e todos que com ele fazem parte desses trabalhadores de luz, que constituem os nossos alicerces, da nossa casa física, que é o Centro Cristão Espíritas e Coorta, que eles possam estar conosco. E aqui nós vamos buscar, no Evangelho Segundo o Espiritismo, nós buscaremos a bússola para nos orientar. Capítulo 23, Estranha Moral. Esse é um capítulo que nos oportuniza muitas reflexões. Eu gostaria só de lembrar o que norteia esse capítulo, porque ele tem esse título, na Estranha Moral, porque os itens que nós vamos refletir sobre, tem odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filho, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos e não vir trazer a paz, mas a divisão. Então, são colocações que o nosso Mestre fez e que, de alguma forma, podem, quando vistas de uma maneira equivocada, podem soar para nós como estranhas, paradoxais, contraditórias. E nós sabemos que nos ensinamentos de Jesus não tem nada estranho, nem paradoxal, nem contraditório. Então, que nós consigamos, desta forma, nos ater aos cuidados necessários, desculpem, aos cuidados necessários, para que consigamos seguir esse Mestre, que é amor, que é bondade, o tempo inteiro. Então, vamos lá. Então, no capítulo 23, item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso, o fizeram morrer certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus e, nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí por seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e triunfou, porque, como verdade, superava as suas antecessoras. Neste pequeno item, que é o item 13 do capítulo 23, Kardec, fazendo um comentário sobre as colocações de Mateus, vai nos lembrar, vai acordar em nós, o que Jesus veio fazer conosco, o que ele veio nos trazer. E aí, historicamente, vamos voltar lá, quando Jesus aqui esteve, que os fariseus estavam completamente conscientes de que o caminho que eles escolhiam era o certo, que era importante ter as aparências e não ao interior. Naquele momento, quando Jesus aqui esteve e depois, quando, da sua condenação, que ficaram os apóstolos para proliferarem a ideia do amor, da fraternidade, o mundo estava completamente desordenado. Havia no coração de alguns a certeza de que só um caminho levaria a paz, que era o caminho do respeito, da fraternidade, do não julgamento, do entendimento que cada um era capaz de fazer aquilo que exatamente sentia. Mas Jesus, ele veio dizer para todos nós, e me faz pensar o quanto esta reflexão que coube a 2023 anos atrás, cabe hoje, cabe nos dias de hoje, quando nós estamos caminhando no mundo que também temos tido oportunidade de observar e de contatar frustrações, decepções e revoltas. E aí vamos nos perguntar, nós, enquanto humanos, somos limitados? Por mais que admiremos uma pessoa e até o coloquemos no lugar de ídolo, ele é falível? A nós, aprendizes do Cristo, não nos cabe julgar, a cada um conforme a sua obra. Se quando Jesus aqui esteve, depois de espalhar amor, compreensão e perdão, ele ainda foi condenado. Hoje, nós, quantos de nós não estava aqui? Hoje, aqui estamos, tendo a oportunidade, não com ele aqui encarnado, mas ele aqui trazido, através desse Consolador que para sempre estará conosco, porque hoje compreendemos o que ele quis dizer, quando ele disse que pediria ao Pai que o Consolador viesse para ficar conosco. Hoje, não temos dúvida, não temos dúvida de que a imortalidade do Espírito vai remetê-lo às consequências de todas as escolhas que esse Espírito imortal fez em todas as suas encarnações. Então, hoje, quando nós escolhemos estar aqui fazendo essa reflexão, ou ali, ou acolá, nós estamos trazendo para o nosso Espírito imortal, até porque o que fazemos e as escolhas que fazemos, mostram o Espírito que somos. Então, nós estamos dizendo a nós mesmos, eu quero vencer as minhas dificuldades. Quando Jesus disse, você precisa deixar aqueles que você ama para me seguir, Jesus está dizendo para mim, você acredita que o dia, vai chegar o dia que você vai deixá-los, porque um dia o seu corpo físico vai perecer e, nesse dia, você está consciente de que seu Espírito é imortal? Você tem que pensar, é isso que o Mestre nos diz? Você tem que pensar que, por mais que ame seu pai, sua mãe e os seus filhos, por mais que você ame o que você faz, por mais amor que você tenha a tudo o que você tem, adquiriu, você precisa entender, você, Valdéia, precisa entender que a imortalidade do seu Espírito te remete a outros valores. Não é deixar de amar, não é deixar de admirar e não é deixar de cuidar daquilo que você conseguiu amealhar ou construir, mas é lembrar que, mais importante do que tudo isso, é a imortalidade do seu Espírito e a reverência a esse pai, que é amor, é bondade e é perdão. Então, que através dos nossos encontros semanais nós possamos, cada dia mais, conhecendo um pedacinho do Evangelho, nos aproximarmos do nosso pai, que é amor e é bondade. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.